Mano, eu escrevi essa música aqui, porque tem muita gente falando de mim por aí agora Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe de onde eu vim, nem o tanto que eu lutei pra estar aqui Cada um tem direito de lutar pelo seu sonho, e eu lutei pelo meu do jeito que eu pude É isso Mano, eu vim de longe, eu não sou daqui, eu sou demais Vê minha mãe sorrir, foi o meu ataque Vim de outra dimensão, quero o mundo na minha mão Mano, eu vim de longe, eu não sou daqui, eu sou demais Vê minha mãe sorrir, foi o meu ataque Vim de outra dimensão, quero o mundo na minha mão Começou, mas ninguém escrevia minha letra num canto isolado Cantando pras paredes, hoje eu vivo um sonho Mas nunca vou esquecer daquele passado As noites que eu sempre passava chorando Em minha mente a insuficiência era amigável E as contas chegando, a faca no pescoço Eu nem pensava em topo, só no resultado Burro do bolando, um plano Vai ser o crime do ano, mas isso tá me matando Como que eu foco no futuro, se pôr missões Segurei na minha volta, ninguém tá me apoiando Para o cheiro no escuro, só que minhas balas já estavam acabando Eu pensando em pão, fui nessa parada E uma voz me dizia, continua tentando Ele sente arrepia na pele, olha como o sangue ferve Sente energia espiritual, não mate ou morra Não atire ou corra, eu não vi você quando eu tava mal É fácil chegar e chamar de playboy Porque eu fiquei rico muito cedo Mas aonde eu nasci, de onde eu vim De novo e nós já procuro emprego É real? Sinto minha alma se elevar Não me sinto desse mundo, eu vim de longe Eu sou de lá Quando minha mente era escassa Eu sou o litão que me matava Senti uma voz no meu peito dizendo Não, não para, não para, não para E eu não parei Eu vivo de longe, eu sei o que me torneia no VMC É nada mais que o vento suar Eu vim de longe, de muito longe Coloniza a terra Antes de ter grana eu e o meu hip hop Me diz como isso não é rap Antes de abrir a boca pra falar sou forte Prefiro falar você consegue Escolhi a porra do caminho mais difícil Quando eu cheguei lá ninguém me deu mérito Eu sou efêmero, eu vim com ódio E com o ânimo do bairro periférico Tão junto, orando por mim Tão longe do fim Quero minha família bem Meu trampo Indo a mais de santo Eu vim de longe Muito longe Eu sou daqui Eu sou demais De mais de Minha mãe sorrir Foi o meu otário Até aqui Vim de outra dimensão Quero o mundo na minha mão Mano, eu vim de longe Muito longe Eu sou daqui Eu sou demais De mais de Minha mãe sorrir Foi o meu otário Até aqui Vim de outra dimensão Quero o mundo na minha mão Vim de outra dimensão